Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da CAF que fala para a gente o seguinte, considere árvores de Natal de vetores montada conforme a figura seguir. A alternativa correta que apresenta o módulo em centímetros do vetor resultante vale quanto? Bem, para a gente poder fazer essa questão, a gente precisa lembrar da regra do polígono. A regra do polígono é uma regra utilizada para somar vetores, quando eu quero encontrar um resultante entre vários vetores, e como ela funciona? Você vai ter que escolher um vetor. Vamos supor que eu tenha um vetor A aqui, um vetor B na vertical e um vetor C inclinado. Eu vou escolher um vetor qualquer, qualquer um, Luiz, qualquer um. E aí eu vou posicionar ele aqui em qualquer canto e na ponta do vetor B que eu escolhi, eu vou botar outro vetor. Então, eu vou botar, por exemplo, o vetor C. Luiz, quero o vetor A, posso? Também poderia, não tem problema nenhum. E no final do vetor C, na ponta do vetor C, eu vou botar o vetor A. O resultante vai ser sempre o seguinte, ele vai sair do começo do primeiro vetor e vai até a ponta do último. Dessa maneira, você vai ter um vetor com essa carinha aí. Esse vetor preto é o nosso vetor resultante. Tá bom, Luiz, mas eu não quero assim, eu quero fazer de outro jeito. Tem como? Tem como. Vamos supor que eu quero começar pelo vetor C. Vou posicionar o vetor C aqui, deixa eu jogar esses caras para o outro lado. E aí na ponta do vetor C, eu vou botar o vetor B, só para a gente fazer bem diferente da forma que a gente fez. Deixa eu posicionar ele aqui. Beleza, posicionei, e agora vou botar o vetor A na ponta do vetor C. Observa que o vetor resultante tem que sair do começo do primeiro vetor e até a ponta do último. Se eu pegar o cara que eu já tinha antes, ele vai fazer justamente esse papel. Então, tanto faz a ordem que você escolhe para você fazer essa soma de vetores. Beleza, aprendemos a regra do polígono. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Agora você tem que olhar para o desenho e perceber que um vetor está na ponta do outro. Um vetor na ponta do outro, um vetor na ponta do outro. Logo, o resultante sai do começo do primeiro vetor e vai até a ponta do último. Quantos quadradinhos tem? Um, dois. Então, o vetor resultante vale dois. Beleza? Então, a gente encerra essa questão por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Me motiva a continuar aprendendo mais vídeos. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.